é usar a criatividade, tá? Não fazer exercício aleatoriamente. Ou seja, eu tô fazendo isso porque eu quero... É, é, isso, isso. Porque às vezes o que acontece? Às vezes você pega uma orquestra e a orquestra tá tão boa, tá tão boa, que você fica assim... Eu costumo dizer, falo, gente, minha função aqui acabou. Agora é. Porque a orquestra tá boa, eu tô sendo um... Só um paralelo. Um abajur. Tem gente que pega uma orquestra boa e estrada. Exatamente, pede estacado. Certa vez, eu tava no ensaio, em Ubatuba. Eu acho que ele tava junto. Não sei se foi em Ubatuba, não lembro onde foi. Que a pessoa que pediu pra tocar forte. Mas a orquestra tava tão equilibrada. Pra que fazer isso? Sim.